Teve um comentário sobre essa questão da filosofia e budismo, e daí a pessoa me acusou de ter conexão com a tradição analítica da filosofia ocidental e de desprezar talvez a tradição continental da filosofia. E essa divisão não existe formalmente, essa é uma ideia que se tem sobre filosofia, alguns filósofos falam nesses termos. Tem algo que eu queria dizer sobre isso, particularmente com relação ao uso moderno da linguagem que a gente vê, e o uso moderno também da epistemologia, a teoria do conhecimento, como estabelecer o que é verdadeiro. Esse problema de fake news, esse problema de teoria da conspiração e assim por diante. A gente vê muito budista participando disso, porque eles meio que aplicam... Eu vou lá no corpo do vídeo, eu falo sobre isso. Então, quem quiser pedir os cartões, manda o endereço aqui para esse e-mail. Provavelmente no mês que vem eu vou sair de novo de casa para levar esses cartões no correio para as pessoas que me mandaram o endereço. Isso não tem custo, eu não vendo esses cartões, mas eu aceito uma contribuição para os custos do correio, pelo menos. Então, vocês podem fazer essa contribuição por esse link aqui, que tem opções de depósito em conta no Banco do Brasil e em outros bancos, e também no PagSeguro e no PayPal. Pode ser qualquer valor essa contribuição, contribuição para as atividades desse canal, ou se a pessoa vai pedir os cartões, ela pode pedir sem fazer contribuição nenhuma, mas eu indicaria pagar pelo menos a postagem dos cartões para você. Então, muito obrigado. Então, a gente estava falando aqui que a gente tem essa epistemologia, tem dois tipos de epistemologia que a gente usa no Dharma, né? Então, tem essa epistemologia que estabelece o definitivo através do não estabelecimento, né? Então, a gente chega a um resultado que é negativo, uma negativa não afirmativa. Então, a gente repousa a mente, né? A respeito do definitivo. Deixa espaço para a prática acontecer. A gente apazigua os conceitos sem nenhum decreto, sem dizer assim, ah, não, tem uma coisa indizível, e acredite nisso, aceite, e daí vai. Não, você demonstra por A, mais X, mais B, mais C, mais D, que o que você está operando aqui não é capaz de acessar isso, né? Então, você tem que deixar a mente acessar isso diretamente. Você não pode mediar isso através de formulações, de uma tese, um resultado. Ok. Isso, essa perspectiva, ela acontece, de certa forma, em termos de um engano em massa. Então, todo mundo está enganado com relação à verdadeira natureza das coisas. A gente, nós somos seres ignorantes, nós não somos Budas. Então, nós estamos operando, é muito poucas pessoas, muito poucos, que são tatágatas, que operam de acordo com como as coisas realmente são. Então, eles entendem o definitivo, não como um objeto do conceito, mas eles têm um entendimento transcendental. Eu posso usar várias terminologias, né? Mas eles têm esse acesso e eles resolveram a parte intelectual através desse processo que vai chegando a ser negativa não afirmativa, que vai chegando a esse estabelecimento dos limites da mente conceitual claramente estabelecidos, né? Essa noção dos limites da mente conceitual é um problema que o Wittgenstein também enfrentou isso, né? Então, é uma coisa curiosa porque esse limite também não é visto pela mente conceitual, né? Porque ele está no limite. Então, esse limite tem que usar uma linguagem muito complicada, né? Ok. Ok, a gente tem a epistemologia do definitivo, para estabelecer o definitivo. Depois a gente tem uma outra epistemologia com relação ao caminho budista. E a gente tem uma epistemologia que é parecida, não é tão diferente assim, mas tem alguma diferença entre a epistemologia do cotidiano, que é a que a gente usa para trabalhar, ir na venda e assim por diante. Essas duas epistemologias da ignorância. Estão operando sobre o não reconhecimento do definitivo, mais ou menos isso, né? Então, elas estão operando segundo as expectativas convencionais dos seres. Ok? O problema das pessoas, o que ocorre muito, assim, é que ao perceber que tem um engano de massa com relação à verdadeira natureza das coisas, o que atrai, né? Atrai a figura budista, o budista ocidental, assim, ele vai para o budismo porque é uma coisa bem diferente, né? Então, o budista é o diferentão, né? Então, o budista, ele gosta também de tentar aplicar essa análise, esse tipo de análise ao convencional. Mas o convencional não resiste a essa análise. Então, produz todo tipo de monstro quando a pessoa tenta aplicar essa análise que se aplica ao definitivo quando ela tenta aplicar essa análise ao convencional. O convencional, ele é whatever works. Assim, não tenta mexer muito. Quanto mais mexer, mais problema vai dar. Então, normalmente se usa as expectativas comuns dos seres. Então, a gente não trabalha, assim, com teorias fringe no convencional. O convencional é o que se aceita no mundo normalmente e não tem tanta discussão em torno disso. Não se desafia tanto. Com relação ao caminho, sim. Você vai praticar o budismo, daí tá. Daí tu fala em renascimento, daí tu fala em karma, assim por diante. Tem várias coisas, assim. Mas as coisas são aceitas por várias pessoas dentro do convencional também. Então, não é que seja uma coisa totalmente estranha, talvez, para uma pessoa que tem um apego ao materialismo e assim por diante, né? Mas não é, assim, uma coisa absurda. Principalmente na cultura indiana e principalmente entre os praticantes budistas. Então, certas coisas do relativo, do convencional, que não se sustentam no definitivo. No definitivo, não tem nascimento nem morte. Daí como é que vai ter renascimento, né? Então, não tem renascimento no definitivo. Aí, se você vai usar a análise do definitivo sobre o convencional, daí as pessoas dizem, ah, no budismo não tem renascimento, porque o Buda diz que ninguém nasce nem ninguém morre. Aí não funciona, né? Quando a gente está falando de renascimento, o que a gente está falando? A gente está falando dentro de uma ignorância específica que gera o caminho. Então, a gente precisa, até o conceito de iluminação e assim por diante, todas essas coisas, assim, a gente usa, e daí o budismo tem uma coerência interna e uma completude. Então, a gente não pode desafiar certos axiomas e usar outros e não usar uns. Então, a gente aceita o sistema como um todo, como um meio, para produzir esse resultado, que é o resultado que a gente quer. Que, a princípio, a gente pode dizer, você só vê as qualidades dos professores. Não, eu quero essas qualidades. A gente começa por aí. A gente não precisa ir lá, inventar, cuidar, não sei o quê. Isso fica para depois. Então, o que acontece que, na nossa cultura, aconteceu, e tem a ver com essa questão do analítico e do continental, é que, bom, então teve todo esse movimento estruturalista. Após estruturalistas começaram a destruir todas, a usar um pouco dessa análise do definitivo com relação ao convencional. Então, por exemplo, o Wittgenstein chegou à conclusão que, pelo menos o primeiro Wittgenstein, filosofia não dá para fazer, porque quando tu ia falar do que realmente é filosófico, a linguagem era insuficiente, e quando tu ia falar do resto, tu pode falar, mas daí não é filosofia. Então, aí o segundo tentou contemporizar um pouco, e muita gente, nessas outras formas de filosofia, que o Wittgenstein não era continental, ele era um analítico que fazia uma ponte continental. E os continentais já tinham um uso mágico da linguagem. Então, é engraçado que essa pessoa fale de mim, que eu tenho essa conexão analítica, e, na verdade, eu venho de uma base, eu sou um pós-moderno que levou surra, que apanhou por ser pós-moderno. Então, eu sei que não funciona, não tem como, nós não estamos mais nos anos 90, não dá para ficar falando de Nietzsche, não dá para ficar falando de Derrida, não dá para ficar falando dessas coisas. Mas, à direita, hoje em dia, o fascismo é a pós-verdade. Então, você começa a falar assim, não, só tem interpretações, não tem fatos. Aí, é, isso aí, por isso que é a bota do fascismo na sua cabeça, hoje em dia. Porque o fascismo se apropriou, isso era antes de falar da esquerda, né? Então, a direita era o totalitarismo lógico, o fascismo, como fala, falocentrismo lógico, falologicismo, se eu falava assim, porque, né, patriarcado é que tem a lógica, aí nós somos feministas, e daí a esquerda está liberada por essa prisão de estabelecer as coisas sistematicamente, a gente não precisa de nada disso, né? Aí, o que aconteceu, a gente começou a eleger presidentes basicamente deficientes mentais, assim, né? Basicamente, por quê? Porque qualquer coisa no discurso vale como qualquer outra, e as pessoas não têm critério para nada, porque, primeiro, a esquerda destruiu esses critérios, e depois a direita se apropriou disso, porque, né, o que eles querem? Querem vender. Então, funciona quando foi comprado como produto e começou a ser vendido, essa coisa de ir além do sistemático, e além da lógica, e além da verdade, e além dos fatos, né? Aí, hoje em dia, isso não está mais nas mãos, assim, do pessoal bonzinho, isso está na mão do pessoal que faz merchandising para a gente, né? Isso está na mão do pessoal que faz, sei lá, que produz, fake news que produz, e que daí, o que acontece, né? Tem essa massa de manobra aí, esses até budistas, assim, que eles têm toda essa cultura de desafiar as coisas muito, desafiar muito, porque, no definitivo, a gente desafia, a gente acaba com a noção de Deus, a gente acaba com a noção de qualquer sustentação para as coisas, a gente acaba com tudo, não sobra nada, né? Quando a gente está estabelecendo o definitivo. Mas se esqueceu que a epistemologia convencional no budismo é bem convencional. Ela é bem... Dá para usar a palavra conservadora, assim. Então, daí, por isso que a gente usa lógica, a gente usa o ensinamento, tem uma estrutura, tem professor, tem aluno, tem hierarquia, tem toda essa estrutura muito tradicional dentro do budismo, e é muito difícil o budismo viver sem essa estrutura, poder se sustentar positivamente, ou seja, produzindo os resultados sem essa estrutura. Essa estrutura, ela não é que ela seja 100% necessária, mas ela está imbuída das bênçãos da tradição e de muitos praticantes ao longo do tempo, e hoje em dia isso é um pouco assim. Mas acontece da gente ver muita gente que tem esse viés de teoria da conspiração, né? Então, já que ele está desafiando lá da estrutura da realidade como algo que possa... para duvidar de qualquer outra coisa, um governo, não sei o que, não sei o que, bom, duvida de tudo. Só que daí a gente vai ver quais as fontes, né? Como eu estou dizendo, assim, hoje em dia quem é que está alimentando esse pessoal da teoria da conspiração? Não é mais uma coisa caseira, grassroots de teoria da conspiração. A teoria da conspiração hoje é uma indústria de manufatura de consenso, né? Como diz o Lom Chomsky. Então, daí a gente vê pessoas falando coisas muito esquisitas, assim, em nome do budismo, às vezes, também. Então, cuidado, cuidado com a pós-verdade, seja lá de esquerda, seja lá de direita, né? E com essa estrutura de analítico e continental, né? O budismo foi distorcido, assim, do ponto de vista, como budista, eu posso dizer sinceramente, assim, como pessoa que olhou para a academia filosófica e academia também de estudos asiáticos, nos Estados Unidos, na Europa continental, na Inglaterra, né? E a gente vê os analíticos destruindo o budismo, transformando o budismo. Oxford, basicamente, a gente pode chamar, né? Outro dia a gente estava fazendo esse gráfico do peixe, do cachorro, não sei o quê. Já pode botar Oxford lá, que Oxford inventou um tipo de budismo. Eles têm um tipo de budismo desenvolvido na Inglaterra, né? Já vem lá do século XIX, mas está fulgurante, assim. Tem muita gente que acredita no budismo oxfordiano. Claro, não tem linhagem, não tem nenhum ser realizado, não tem nada disso, tem só umas pessoas dentro da universidade que têm ideias sobre budismo. São umas ideias muito peculiares e são extremamente distorcidas. Então, não, claro, fazem muito trabalho acadêmico de boa qualidade também, inclusive sobre a tradição de linhagem de Tara Vermelha. Tem um trabalho de uma pessoa que fez em Oxford, não é na área de filosofia, né? Então, tem muita coisa boa, mas tem muita distorção, tem muita... Não sou eu que estou falando, Zonza Tiense Rinpoche falou. Oxford tem uma escola própria de filosofia. A gente pode debater com eles como se eles fossem um budismo de Oxford. Não é um budismo asiático, mas não é budismo do Buda, é o budismo que nasceu lá em Oxford. Isso já existe. E daí, Oxford é o berço dos analíticos, né? Então, você vai falar numa universidade analítica e a gente vai falar em Oxford, né? E daí, entre esse pessoal continental, que a gente vai dizer, o Heidegger, que falou de Dharma também, falou de budismo, falou de Zen, o Derrida usava vacuidade, gostava de falar de vacuidade. Esse pessoal só... Eu não posso dizer de forma geral e total que eles só falaram asneira, mas do budismo eles só falaram asneira. Já nasce lá com o Schopenhauer falando asneira do budismo analítico. Mais para analítico, já meio continental, né? Esse pessoal antigo não dá para dizer se eles vão ser cooptados pelos analíticos ou pelos continentais, né? Schopenhauer, bobagem. A bobagem do Schopenhauer, o Nietzsche comprou e criticou as bobagens do Schopenhauer. Então, Nietzsche não faz uma crítica do budismo. O Nietzsche faz uma crítica do budismo inventado pelo Schopenhauer, pelo entendimento parco que ele tinha, que ele não tinha como ter um entendimento bom do budismo naquela época, naquele lugar. Não tinha como. Não tinha como até a década de 50, vamos dizer assim. 1950. Talvez até 1990. Talvez no Brasil não... Tá difícil ainda. Então, eles não tinham como, entendeu? Então eles estavam falando de outra coisa, assim, chamando de budismo e Buda, não sei o quê, mas é outra coisa que o pessoal estava falando. Aí, no século XX, os japoneses pegam e compram esses alemães, levam lá para o Japão e misturam lá com, sabe-se lá o quê do fascismo lá. E depois o Heidegger, também que não vou nem falar das conexões fascistas dele também, né? Diretamente fascista. Diretamente no partido nazista, né? Muita gente diz, não, mas o que o filósofo faz independente do... Tipo... Isso é um ataque ad hominem, só porque o cara era nazista, né? Vai criticar o cara. Depois o cara voltou atrás, né? Quando não era conveniente mais ser nazista, voltou atrás daí. Então, eu acho que esse o ad hominem é qualificado, né? Então, quando a gente está falando de certas coisas, a gente pode usar os critérios da... Como a pessoa levou a vida dela, ok? Certos assuntos, certos tópicos. Não matemática, por exemplo, mas certos tópicos de filosofia. Talvez faça sentido examinar o caráter da pessoa, né? Então... Mas não é isso também. Não é criticar ele por isso. Criticar ele, né? Esse é o grande continental, o grande exemplo total da filosofia continental. Não falou nada de budismo que... Né? É o budismo que já vem lá desse pessoal mal. Aí, nos japoneses, também compraram as ideias ocidentais. Aí, outra pessoa ficou ofendidíssima porque eu disse que o D.T. Suzuki não era budista, né? Então, o D.T. Suzuki... Ninguém no budismo respeita o D.T. Suzuki. Só quem respeita o D.T. Suzuki é quem não está dentro do budismo. Então, isso é bom a pessoa saber, né? A pessoa vai lá e analisa isso. Agora, olha para os livros do D.T. Suzuki e pensa... Ele não foi uma pessoa que fez prática, que conheceu professores, que recebeu respaldo dentro da tradição budista. Ele era um erudito que era identificado com outra tradição e que estava ligado a esse pessoal da Alemanha. E que estava ligado também ao fascismo dentro do Japão. E a gente vende, tem no Brasil traduzido e tudo. Parece muito bonito, porque é tudo sobre a experiência direta e parece tudo muito lindo, tudo muito... Tão impressionante, assim como a estética nazista. Aquelas fardas bonitas, aquelas suásticas, aquilo bonito também, né? Então, se a pessoa não olha de onde vem o ensinamento, de onde vem essas distorções que vêm... Daí vai dar no quê? Eu já tenho um artigo sobre isso, vai redundar no Steve Jobs, né? Steve Jobs era um aluno desse zen que vem através do fascismo alemão e vai dar nessa linha de produção aí. E falava que tinha um campo de distorção, assim, da realidade em torno dele, para produzir aqueles produtos dele e tal. Muita coisa boa, com todas as mil aspas do mundo ele fez. Impactante, né? Disruptiva, ele fez bastante coisa. É uma pessoa que a gente tem que olhar, mas a gente tem que olhar também de onde vem essa ideologia, de onde vem o que essa pessoa está propondo, né? Então, não dá para se enganar, assim, com relação a essas coisas, né? Pegar o D.T. Suzuki e daí a pessoa diz, ah, você não leu, não sei o quê. Amigo, eu li D.T. Suzuki antes de praticar o Budismo. Eu cheguei no Budismo e as pessoas disseram, não, 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 isso daí não. Quando a pessoa entra numa sala de meditação no zen Budismo, vão dizer, não, não é um professor que você deva procurar para entender Budismo. Ele não falava de dentro do Budismo. E o Heidegger e esse pessoal continental falam do Budismo de acordo com o Budismo fascista, alemão, que vem dessa estrutura aí. E isso se vincula um pouco hoje em dia com essa coisa da pós-verdade, né? Então, por exemplo, o Slavojizek critica o Budismo dizendo que o Budismo é a melhor tradição para a pessoa ver a vacuidade dentro de uma bolsa de valores, assim. Então, o pessoal pode ser muito canalha, porque nada importa, porque, né, prisão niilista da vacuidade, que é um pouco o que os kamikazes faziam, né? Então, kamikaze, samurai, faziam um pouco violência, porque é tudo vazio. Já tinha um pouco disso dentro do Japão. Então, muito cuidado, muito cuidado, não vão por aí. Cuidado com a pós-verdade, cuidado com essa discussão analítica continental, cuidado com o fascismo embutido no DT Suzuki, cuidado com tudo isso, por favor. Isso não sou eu que estou dizendo, isso aí tem trabalho acadêmico sobre isso. Isso aí não é uma coisa assim, ah, o Pinheiro está inventando nada. Não, isso aí, se você não é uma pessoa que não lê em inglês, você acha livro lá do Buddhist Modernism, né? Procura sobre estudos asiáticos, o pessoal discute isso, o pessoal sabe disso na academia. Não é uma coisa assim, não é teoria da conspiração, não é fake news. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante pra mim. Fica na sinetinha pra receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também, pra contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vieram a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Posso uma doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Posso aí ou claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso aí ou rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para a liberação de todos os seres. E aí . . . . . . . Altyazı M.K.